A gente está aqui na minha guarda, eu vou bloquear o Pedro aqui para me amassar, posso fazer esse bloqueio com os braços. Mas eu também posso contar com o reforço da perna aqui, tá? Aí nesse caso eu vou colocar só uma parte, praticamente a região do joelho, de forma que eu ainda consiga ficar com os pés cruzados ali, mantendo a minha guarda fechada. Então, vou soltar a lapela, e vou entrar meu braço aqui pelo meio das pernas dele para segurar essa lapela, ok? Beleza, pronto. Daqui, agora, eu vou dominar a manga aqui pela ponta e vou subir o meu quadril, vou olhar para baixo, esse é um detalhe que facilita subir o meu quadril e olhar para baixo. Então eu subo o quadril aqui e a perna vai lá no alto, perna que estava na linha da cintura, agora eu já avanço um pouquinho mais o joelho, meu tornozeiro sobe até aqui na axila. Agora aqui eu estico a perna, tá? E já direto, para não tomar a chave de pé, eu já escorrego, chego aqui para o lado. E aí E aí E aí Obrigado.